Salve, salve Hoje a live é infinita Quem brotou, quem brotou Bora ver, bora ver Bora ver que tem alguém pra jogar comigo Deixa eu ver se for Deixa eu ver que tô com salve Tinha tirado uma postadinha Hoje a live é infinita Tinha tirado uma postadinha Tinha tirado uma postadinha Demora, velho Que que tá na live, que que tá na live, hein? Manda um salve Manda um salve Quem é, quem é, quem é? Peraí, deixa eu ver quem colou Manda assim, deixa só acabar Deixa só acabar essa Manda Eu não sei, Camila Sem problema Aquela praga Nossa, mano Tô passando muito Ai Tô sem... Esqueci o nome Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui, ó Meu atos aí Eu vou mandar Deixa eu ver que eu acerto É Três Porra Deixa eu ver É nove Três cinquenta Deixa eu ver Que é esse meu Se pá é Não sei Depois eu vejo Ganha mês Três Sem meu dinheiro Pra comprar capa Que bosta Deixa eu ver Deixa eu ver Ai Minha mãe tá dormindo, troca Nossa, tem minha cara também, vai Pega Ah, não Deixa eu ver Mandar meu nome, troca Tô na Reabriu uma guilda level 4 Vai ter x-treino Quem quiser mandar Quem quiser entrar Vou deixar o ID aí Eu vou aceitar todo mundo Só Bora Fazer um raletezinho Bora, bora Que ruim É Que ruim É Mata o cara Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Eu vou comprar um Só pra esquentar Só pra esquentar Só pra esquentar Tão me ouvindo bem? Manda aí no chat Se estiver me ouvindo bem Pra eu saber Pede Eu quero 2 É Ai nem ter Amém. Ah, vagabundo, velho. Poxa, três vezes sai na life, topinho. Tô jogando nada hoje. Opa, vazou, vazou, vazou. Pega. A cara, a cara, a cara, vai. Malvadão, pê. Vai, toma. Vou pra lá, vou pra lá. Vou fazer boa, vou fazer boa. Caramba, velho, aonde? Ai. 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 Ah, velho. Salve o malvadão, salve o malvadão. Salve o malvadão, bú. Salve o malvadão, bú. Salve o malvadão. Fudeu. Ficou fio, moleque. Vem, 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 vem. Vem, malvado. Boa, vim, malvado. Ficou fio, moleque. Pega no malvado, vai. Pega, pega no malvado. Pega no malvadão. Esquece. Pega no malvado. Só põe o malvado. Tirar a ciência. Pega no malvado. Toma, tira a linha aqui mesmo, ó. Se eu te divertir, é isso. É nóis. Pegando no malvado. Pega no malvado. Farba mais ruim. Opa. Onde é o cara? Meu Deus. Ah, não cai assim não, tropa. Eu sou bom, mas também, né? Sou o tio nove não, porra. Eu que colocar é... O que eu vou colocar é... Esquece o nome do personagem, porra. Demora pra voltar pro lobby. Ela carregando. Demora, mano. Quem quiser vir, vem. Pode ir aqui, equipe. Deixa eu ver essas lendas. Pega essa última mazinha. Aí partiu o ranqueado, né? Daqueles piques. Daqueles piques. E é um monstro. Já vai ter três. Ou duas, não sei. Colocou aqui esse cara de novo. Ah, não. Beleza. Tô na cara. Vai ajudar a minha equipe com. Pega o malvado. Ai. Descapi. Moço. Vou tirar um pouco as carregadoras da tomada. Aqui tá. E... Quente. E no novo lado. Ai. Danezinha, setecentos. Moço. 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 Ninguém, ninguém, ninguém. Viu mesmo? Beleza. Não vai segurar. As misérias seguram muito, velho. ver. E aí? Ah, é o hújo, vai, mô, bai, dê, dê. Malvadão, pega. Valeu pelo like. É isso. Caramba, tô com a mania de falar malvadão. Nem sou carioca. Tá bom, vou fazer e espero que eu faça tudo dia live. Vou mostrar minha line também, jogando eu, jogando com a minha line. X-treino, ranqueado, acesso, tudo. Ó, o primeiro dia de live já tá dando bom, filho, 35 pessoas. E é isso. 40 pessoas, vai, pega. Ai. Hum, mas ele tem dois on in the right bag. É porque eu vou voltar a cá Ah, ela se escaletou Beleza, beleza, corno Não precisa de bosta Ah, não sei se vocês querem me flopar Olha o capitão, essa lenda Porque eu não pensou Ela é mais louca, porra Fortalece, né Tome-lhe Tome-lhe Eu trouxe vocês naquela hora, né Quando o cara farpou, né Então Agora bora, então Já quis Gostei de farpar Então bora Daquele jeito Quem quiser jogar aí Mandei no comentário Comenta aí que eu Solto código de equipe Suave Tanto é bom Recorregou um pouco, né Salvá-lo Como sempre Da onde? Vai, Blue Vai ruxar no OM Aquela rilada, né Daquele espírito Porra, ruxa, então Caramba, mano Esse cara é muito ruim Não porra Não morar, mano Impossível Que esses caras Sabem jogar sem granada É isso Está tudo É isso A lenda Oito por cento Oito por cento Eu vou levar carregando O troco Vai abrir sempre O idiota de mira Vai tacar granada Não Abriu mira Mas não tacaram granada Então vou colocar Um gelo aqui Outro foi por lá Eu vou seguir Colocar um gelo aqui Caramba, é rude Errada de rude Loucão Leque, toma 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 Ai No cover Vai Moleque também Tem a sense Moleque Vai me finalizar Mesmo Esquece Bora jogar Uma Que é ranqueadinha Aquela boa Ranqueada Leves Quem quiser Vem, vem Bora Se quem quiser Está aí Manda aí No comentário Se quem Vem Mandar Esperar Manda aí Por enquanto Vou ver No negócio Aqui Histórico Cinco tiras Na cabeça É nóis Bora Conseguir 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 E aí Troca Vocês querem Pega a brusa A calça Pega a brusa Agora Bora Agora Bora Treinadinha Né Doig Certo Porcente Primeira live Está dando Bão Está doig Celularzinho Novo Também No celular Não estava Conseguindo Fazer Largo Troca Porque Fechava Mas Já limei Não Me motivou Ai Pegou Estilo Até tirou Uma Prinzada Não Até tirou Em namorão Até tirou Em namorão Bora Troca Conversar Mano Manda Pergunta Sobre a guia Sobre a line Se tiver Recreitando Vocês que sabem Bora Cair Poxa Minha cal Da minha line Também Opa Esqueci Bora Bora Pula Pula Vai Cair Aqui A 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 No A Natural なる A Não N A A A A A A A A A Obrigado. O caro, o caro aqui. O caro, o caro, o caro. 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 O caro. O caro, 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 o caro, o caro. O caro, o caro, o caro. O caro, o caro. O caro, o caro, o caro, o caro. O caro, o caro. Tchau. Tchau, tchau. 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 É nóis tropa, quem gostou da live, quem participou, amanhã vai ter mais nove meses, se passa, Deus quiser, é nóis, valeu, 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 boa noite. Tchau.